E aí galerinha, meus meninos e os meninos Gente, hoje o que nós vamos fazer? Mas pensa numa delícia que é um bolo salgado É uma receita simples que eu vou passar pra vocês Um jeito fácil de você fazer e deliciar essa receita Seja de manhã, tarde, com a família ou com o convidado que estiver na sua casa Agora eu quero explicar pra você que tem vários jeitos de fazer bolo salgado Bolo frio que não vai no forno, bolo que vai no forno Só que muita gente faz aí, eu já fiz e não gostei Quando se leva no forno, não fica gostoso quando você coloca tomate Você coloca um ou outro legumes, cebola por exemplo Porque quando vai no forno, ele solta líquido Então não deixa a massa, a textura do bolo gostosa Mas hoje a gente vai fazer ela mais simples, mais gostosa E vou dar uma dica bacana pra você substituir alguns ingredientes que eu vou usar aqui Que você não queira ou queira colocar outra coisa no lugar Mas antes de começar o vídeo aí, já deixa aí o seu like pra ajudar o nosso canal Agora vem aqui, como que a gente vai fazer esse bolo hoje? O bolo nosso que a gente vai fazer, eu vou fazer com mussarela e presunto Mas tem linguiça? Aquela linguiça caseira, aquela linguiça mineira de porco, suína, de frango Você fritar e picar em pedacinho, que delícia hein? Ou linguiça por exemplo assim, aquela toscana também Se quiser dar uma fritadinha, pode acrescentar no bolo Deixa eu ver mais outra coisa que a gente pode colocar nesse bolo salgado e fica gostoso Ah, pedacinho de bacon fritinho, também fica super delicioso São as dicas que eu já estou te dando Mas hoje aqui, a gente já vai só colocar mussarela, presunto e Deixa eu ver o nome de novo, deixa eu olhar que eu lembro Azeitona sem caroço picado Mas como que a gente vai colocar aqui? Vamos mostrar pra você 200 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto Eu já cortei um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês Você corta aqui, que a gente vai cortar assim, meio de quadradinho Pra colocar na nossa massa Cortou assim Aí a gente corta deste jeito Tanto a mussarela como o presunto, você corta assim também Mas aí você vai falar assim Mas a Dilça, aqui em casa Opa, calma Aqui em casa eu não tenho pedaço de mussarela e nem de presunto Eu só tenho de fatia Beleza, tranquilo Você pega e corta ele, pica ele em quadradinho ou trianguinho Não tem problema não Ah, você tem ralado? Pode ser Não é por causa disso que você vai deixar de fazer essa receita Seja ralado, seja em fatia Você é só picando ele ali ou ralando Fica gostoso Eu vou picando aqui a nossa mussarela E o nosso presunto também Que eu vou picar desse jeito e a gente já volta Presunto Mussarela picado Já estou com a nossa vasilha aqui está aparecendo as danças de 1,2,3,4,4,5,5,5,5,5. Demorou né? Gente, eu acabei de ligar o nosso forno aqui a 180 graus, é muito importante sempre, qualquer bolo que você for fazer, ligar o forno 5 minutos ou 10 minutos antes de você terminar a sua massa. Porque muita gente reclama que o bolo fica empatumado, não cresce, é por isso, porque não liga o forno antes, porque tem que pré-aquecer para cansar a temperatura de 180 ou no máximo 200 graus. E já vou untar a nossa forma Eu sempre pego assim um papel toalha Aqui um guardanapo Ou pode ser com margarina ou pode ser com óleo A gente vai passar aqui na nossa vasilha Não precisa ser essas formas Pode ser qualquer forma, quadrada, retângulo Redonda Essa aqui é redonda né? Pode ser qualquer forma que você tiver no sacado para fazer esse bolo Aí a gente passa margarina Aqui que eu estou lambuzando a mão Fui tirar a lupa Agora lascou né? Pronto Passou Aí a gente vem com um pouquinho de farinha de trigo Coloca aqui ó Colocou Aí é só você fazer isso aqui ó Ó Para ela pregar né? Onde que a gente passou a manteiga Se você não sabe por que que faz isso Eu vou explicar para você Principalmente a senhora, o senhor Que é a primeira vez que vai fazer o bolo A gente faz isso aqui para o bolo não ficar pregado Quando você tirar ele, ele se formar todinho Vou cortar Já untado a gente vai reservar Estou com uma vasilha maior É preciso ter uma vasilha grande Para a gente misturar todos os ingredientes Mas adiço, eu quero fazer na batedeira Porque eu sou chique Ah, demorou Pode fazer na batedeira Pode fazer no liquidificador Só que eu vou fazer aqui porque eu estou com preguiça E hoje eu não estou afim de pegar liquidificador Depois de desmontar para lavar Só dá trabalho E eu não estou querendo trabalho hoje não Eu quero fazer esse bolo hoje Sujando mesmo Uma vasilha de vidro dessa aqui É bem mais fácil lavar que é um liquidificador A gente coloca aqui Vamos colocar aqui Ó, se quiser colocar orégano Vou colocar aqui um pouquinho de orégano Muito não Vamos colocar aqui uma pitadinha de sal Uma colherzinha de café Sal é a gosto Depois você pode experimentar a massa Ver se está bom Agora vamos misturar isso aí Mistura por sal Esparramar todo na farinha Essa farinha de trigo aqui Que eu estou usando É farinha sem fermento Não é com fermento E eu também uso Costumo peneirar a sua farinha A nossa farinha Ah, essa farinha Demorou Na sua casa você peneira, viu? Agora a gente vamos colocar aqui É Duas xícaras de chá de leite Que dá 400 ml de leite Leite natural Leite normal Não põe o leite gelado Vamos misturar aqui o nosso leite 100 ml de óleo Olha, eu estou usando óleo Se você não quiser usar óleo Você pode usar Duas a três colheres de sopa De margarina ou manteiga E no lugar do leite, Adilson Posso substituir o leite? Uxi, menino Demorou Pode usar água no lugar do leite Porque a vez tem gente Que não gosta de leite, né? Agora a gente vai colocar aqui Deixa eu ver Não, vamos misturar aqui primeiro, né? Vamos colocar aqui, ó Três ovos Eu passei na peneira Nosso zó Para não ficar aqui o cheirinho forte Depois eu quero mostrar para vocês Como que peneira Porque tem gente que a vez peneira E peneira é errado E fica do mesmo jeito Com gosto de ovo Depois eu vou mostrar Então é uma dica Muita gente eu sei que já sabe Agora o que a gente vai misturar Para misturar aqui Como a gente não está fazendo Na batedeira e nem no liquidificador É bom você ter um fuente desse aqui, ó Ó Bem facilita pra caramba Misturamos bem Vamos colocar aqui É umas três colheres de sopa Meia xícara Um pouquinho de azeitona Não precisa ser muito não Se você não tiver em casa Pode fazer sem azeitona Ou pode colocar outro ingrediente Vamos colocar aqui Nossos 200 gramas De mussarela E 200 gramas de presunto Aqui se você quiser Colocar pimenta Sabe Um tempero seco Sempre que você puder Colocar tempero seco É melhor Não coloca assim Tipo cheiro verde Extremo verde Não Porque vai pro forno Não fica muito bacana Depois da sua receita No final Ó Misturou bem Agora por último A gente vai colocar 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 Por último Sempre por último Uma colher de sopa rasa De fermento químico Aqui é o fermento Que a gente usa Para fazer bolo mesmo Que é o tal Famoso conhecido Pó Royal Agora a gente mistura Agora você imagina Fazendo um bolo desse aqui Quem quiser Colocar pedacinho De frango Frango assim Grelhado Frito Beco Fritinho Gostoso né Pedaço de linguiça Misturou Com a nossa forma Agora a gente vai colocar aqui Depois eu quero passar Uma receita pra vocês Também de bolo Só que é bolo De pamunho salgado Nossa Pensa que receita gostosa Delícia Vamos separando aqui Agora a gente despeja aqui Ó Prontinho Com o nosso forno Já pré-aquecido A 180 graus A 200 graus Vou levar pro forno Em torno de 30 A 40 minutos Mas mesmo de 30 minutos Você não abre pro forno Senão você zanga Sua receita Porque tem que esperar Ele crescer Que se você abrir Antes de ele crescer Ele não vai ficar bacana Porque se quer igual Fazer bolo normal Acabei de tirar O nosso bolo Olha que maravilha Que ficou Agora eu vou deixar Esfriar um pouquinho Pra gente desformar Porque se eu desformar Aqui agora Pode correr o risco De ele rachar Partir Quebrar E eu quero essa delícia Inteirão né Aqui no forno Aqui de casa Ficou uns 40 minutos Mas em torno de 40 35 minutos Ou meia hora Você já vai olhando Acende a luzinha Olha pro vidro E vai vendo Que vai dourando Mas no máximo Dependendo da potência Do seu forno Pode chegar até No máximo 45 minutos Não passa disso Ahá Acabei de tirar O nosso bolo Quando você for tirar Na forma Aqui no cantinho Você passa uma faca Em volta Pra ele não grudar Agora chegou A melhor parte Uh Agora a gente vai experimentar Essa delícia Olha só que maravilha Quem disse que bolo Salgado Não é feito Bonito e gostoso Agora vamos partir Aqui né Vem aqui Mostrar aqui Pra todo mundo Ó Macio Ó Esse aqui Ó O queijo rapaz O queijo Ai Jesus Menino do céu Olha aqui Olha aqui Maravilha Ó Fica aqui Bolinho Fica tudo aqui Agora vou colocar Aqui no pratinho Olha só Que delícia Olha o tanto Que ele fica fofinho Ó Fofinho Ó Vou passar com o dedo Assim ó Macio gente Bem macio mesmo Não tem como Essa receita Não prestar na sua casa E garanto pra vocês Que vocês vão gostar Agora você imagina Fazer isso aqui Colocar uma pimentinha Uma pimentinha Calabresa seca Fica bem Pimentadinho Gostoso Ó Uh Maravilha É nóis Vamos aí Ah que maravilha Dá vontade de sair correndo Gente que coisa mais gostosa Que a gente fez aqui Espero que vocês façam na sua casa Que vocês não podem se arrepender De fazer esse bolo salgado Ficou super delicioso Nossa imagina o café da tarde Tomando um refrigerantinho Geladinho gostoso Ou um suco Ou um café Nossa ficou bom demais E o bom de tudo Que você pode rechear Seu bolo aqui Com outros ingredientes Que você tem na sua casa Que eu dei dica pra vocês Aí no decorrer do vídeo Muito obrigado a vocês Já deixa seu like Pra ajudar o nosso canal E já quero mandar um grande abraço Aí pro meu amigo Paulo Vitor É que ele mora onde? Ah Setor Forte Ville Ah e a sua esposa Aline Setor dele Que engraçado Rapaz Setor Forte É Forte Ville Forte Vale Não sei Demorou um grande abraço pra você Aí meu amigo Paulo Vitor Vitor Rapaz Tem hora que sai tudo enrolado Muito obrigado a vocês E um grande beijo Um grande abraço Pra todo mundo também Pra galera que sempre tá Assistindo nossos vídeos Aí Ajuda aí Compartilha Dá seu like aí E se você é novo Se inscreve no canal Clica no sino Pra ajudar nós aí também Tchau Obrigado gente Rapaz Eu tô falando rápido aqui Porque eu quero mais um pedaço do bolo Uhul É nóis Demorou